Que Deus seja louvado, não é isso? Hoje o nosso pregador, ele é uma pessoa muito especial, viu? Quem sabe a gente é até da mesma família, viu pastor? Porque eu sou Lima também, então nunca se sabe, sabe que no Nordeste o povo gosta de procriar, né? Nós temos aqui o professor, pastor, diretor, papai, não é isso Helen? Avô, ô Glória, nós agradecemos pela sua presença aqui, viu? Ele é aposentado já faz 18 anos, mas não conta como aposentado porque está nativo ainda. Ativa como? Ajudando nas igrejas, nos filhos e nos amigos também, viu? Eu sou beneficiado também, doido para roubar da Hélio o pai dela, mas ela não deixa, não é isso? Deus abençoe, se isso importa a gente fazer uma oração com o senhor? Querido bom Deus, aqui está teu servo e aqui está a tua igreja. Que tu fales por ele aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos em Cristo Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos, feliz sábado. Antes que eu me esqueça, acho que eu preciso saudar os internatas também, não é? E vocês falam muito de um nome, Benjamin, é isso? Tem que saudar o Benjamin pessoalmente. Benjamin, você tem mais um amigo, essa igreja te ama. E o nome Benjamin significa bem amado. Então, Deus ama você, Benjamin, e essa igreja, todos nós amamos você. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Gessé por haver me convidado. E eu estive preocupado, meu Deus, o que eu vou pregar, sobre o que eu vou pregar, o que eu vou falar. Essa é uma preocupação e quero dizer a vocês que, em primeiro lugar, eu preciso fazer algo. Vocês me perdoem. Quando me jubilei, o obreiro, ele não se aposenta, ele se jubila. Eu sou jubilado. Algum pastor aqui jubilado? Não, o pastor Sandro é muito novo ainda. Então, eu e minha esposa nos jubilamos há 18 anos atrás. Quando nos jubilamos, nos perguntamos o que vamos fazer de diferente. Então, vocês se recordam que decidimos abrir uma igreja lá no sertão de Pernambuco, divisa com a Paraíba. E eu estive aqui fazendo campanha e vocês me ajudaram. Fui falar com alguém aí e disse, não, não se lembrar, é assim mesmo, não é? Quem dá se esquece, mas quem recebe nunca se esquece. Então, eu quero mostrar, por favor, as duas igrejinhas lá do projeto Sertão Pernambucano. Está aqui, olha só. São duas igrejas, irmãs, gêmeas, não é? Essa aqui está num povoadozinho chamado Riacho do Meio. E a outra que eu não consegui uma foto com pessoas, mas lá também nós temos vários membros, está numa cidadezinha por nome Santa Terezinha. E, em uma ocasião, eu estive aqui, até a igreja fez um cheque e nos ajudou. Estavam, inclusive, em reformas, mas assim mesmo nos ajudaram, os irmãos nos ajudaram e, assim, nós conseguimos fazer algo no sertão. Essa igreja aqui não tem obreiros, porque, infelizmente, não temos condições. Essa outra igreja tem um obreiro que é pago e que o obreiro recebe do nosso salário. A minha esposa querida, que está aqui presente, casados há 60 anos, fizemos aniversário dia 21 de junho. Do seu salário, ela paga esse obreiro lá no sertão pernambucano. Eu não gosto de falar isso, mas é bom falar, porque essa aqui precisa de um obreiro. Essa aqui está sem obreiro. Então, não estou pedindo, porque não solicitei autorização para o pastor. E eu ouvi uma história do pastor Palmer, que, em uma ocasião, ele foi a uma igreja, ele era americano e missionário do Brasil, e ele anunciou que iria fazer uma campanha para um colégio lá no Brasil, e o pastor soprou em seu ouvido, não está permitido, não está autorizado. E, então, ele, na hora do sermão, ele falou o seguinte, irmãos, eu vim aqui para trazer uma mensagem, mas também para fazer uma campanha para um projeto que eu tenho lá no Brasil, mas foi proibido pelo pastor. Então, os irmãos, me desculpem, eu devia ter solicitado. E aí ele pegou o paletó, eu estou fazendo isso, de repente, ele tirou a tampa aqui, deixou livre, e quando ele foi se despedir lá, à saída, ele sentia que as pessoas iam colocando alguma coisa nos bolsos aqui. Ele saiu, ele disse, se eu houvesse feito a campanha, eu não teria recebido tanto. Mas eu não estou jogando em direta. E eu pensei, o que devo pregar? O que devo pregar para esses irmãos queridos? Eu conheço essa igreja desde o seu comecinho. Em 1990, estive aqui com a minha filha Ellen, os meus filhos, a minha esposa, e algumas famílias se reuniam lá na escola, na Perisson, ali na igreja havia uma escola, e eles nos permitiram apenas realizar a escola sabatina. Nós, então, começamos ali com várias famílias fortes, que começando ali, essa igreja começou forte, começou com famílias, e essa igreja foi crescendo e nós temos algo tão maravilhoso. Tenho aqui alguns jovens que estavam naquela igreja, hoje já são até papais, alguns são até vovós, naquele tempo eram jovenzinhos, mas a igreja continua crescendo. O Brasil está bem, é um país maravilhoso, principalmente a área de educação. Irmãos, a educação no Brasil é algo assim espetacular. Fui visitar essa semana, minha filha me levou numa escola, que ela só fala nessa escola, e lá eu perguntei quantos alunos, às vezes, essa quantidade de alunos nós temos numa escola lá, apenas no pré, e nós temos escolas com 3 mil alunos, escola onde eu fui diretor com 200 e poucos alunos, hoje eles têm 1.500 alunos, 1.300 alunos, a educação no Brasil tem crescido muito. Mas sobre o que pregar? Quando vocês olham para mim, falei, esse velhinho aí, 82 anos, casado há 60 anos, trabalhou 32 anos com educação, adventista, ele vai falar sobre educação. Confesso a vocês que não. Uma vez eu preguei aqui sobre educação, trouxe um travesseirinho, era o travesseiro da oração, e eu mostrei para vocês como sugestão. Eu falei, o plano é que se tenha na casa esse travesseirinho, e as crianças, quando desejarem, devem se ajoelhar nesse travesseirinho e devem orar, e apenas uma pessoa se interessou. Acho que vocês já sabem quem foi. A Janete fotografou o travesseirinho e ninguém mais me falou nada. Eu falei, acho que não agrada muito essa pregação. Aliás, eu fiz uma pregação numa igreja, no bairro de São Paulo, quando fui departamental da educação, e ali eu passei uma experiência inédita, porque após a pregação, eu estava à porta com o pastor que veio para se despedir dos membros comigo, ele estava do meu lado, então eu me despedia aqui e ele arrematava aqui. Aí um irmão passou por mim e me comentou, feliz sábado, e chegou para o pastor e falou assim, pastor, há muito tempo que o senhor não prega nessa igreja. Eu estou com saudade de ouvir uma boa pregação, e acabou comigo, acabou comigo. O professor paraibano, Ariano Soassuna, ele diz o seguinte, eu não concordo com pessoas que falam mal da outra pessoa na presença. É falta de ética, tem que inspirar, pelo menos virar as costas, deixa embora e depois você fala. está bem, mas o que pregar para os meus queridos irmãos? Eu havia feito um sermão, Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Como educar uma criança? Você deve educar a criança deitando, se levantando, deitando, se levantando. Então, você deve educar assim, através do exemplo, a todo momento. E eu li também uma passagem lá em Êxodo, sobre Moisés, quando ele disse para Faraó, Faraó, nós levaremos as nossas crianças, os nossos jovens, nós levaremos os nossos velhos, até nos incluiu também. Então, falei sobre isso, nada demais. Mas não foi um bom sermão para aquele irmão. Mas não há problema. Semana passada, o Walter e a Ellen, que não sabem o que fazer comigo, com a minha esposa, é um tratamento VIP. Falei para o Brett, o Brett quer me levar lá na casa dele, levar, disse, se o Walter te tratar mal, eu vou te levar lá para casa. Mas depois a avó falou assim, já tem muita gente lá. Compraram até um trailer para ver se cabem todos os que lá estão. Mas o tratamento lá com o meu genro, minha filha e o meu genro, tratamento VIP. Não sabem o que fazer. E nos levaram a um lugar para vir uma arca. Confesso a vocês, quantas horas de viagem? Eles falaram oito horas de viagem. Falei, uma arca, já vi tantas réplicas de arca por aí, tantas fotos de arca. Vamos lá, nos levaram. Oito horas de viagem. Foi algo assim, meus irmãos, que marcou muito a minha vida. Eu sou adventista há 65 anos. Eu não havia visto algo que me impactasse tanto. A réplica da arca de Noé. E ali está. Gastaram madeira suficiente para fazer uma ponte de... Naquela cidade, Williamstown, é isso mesmo? A Filadélfia, uma ponte. Tanta madeira que eles gastaram ali. Gastaram 100 milhões de reais. Seis anos de construção. E algo assim que eu fiquei imaginando. Meu Deus, como Noé construiu aquela arca original. Aquelas toras de madeira. Como eles ergueram lá. Aqui é fácil, não é? Dindáce, etc. E eu fiquei impressionado. A arca tem as medidas que vocês podem encontrar na Bíblia. Essas medidas transformadas em metros. 150 metros de comprimento. É quase o comprimento desse terreno, da avenida até o final do gramado. 150 metros de comprimento. 26 de altura e 16 de largura. O Brett me intimou a não falar muito sobre a arca, porque ele pretende viajar. Ele disse que vai estragar o filme, não é? Ele quer ir lá. Mas eu estive com os jovens. E eu agradeço, em particular, o apoio que vocês têm dado à minha filha. Eu já fui diretor de jovens. Trabalhei com os jovens a vida toda. Se reuniram lá na casa da minha filha. Me pediram para fazer a meditação. Li para eles o Salmo 21, na linguagem de hoje. E eu apreciei jovens que estão se reunindo aí, querendo ir para o céu. Apoiem esses jovens. Apoiem aqueles que estão apoiando os vossos filhos. Uma bênção. Que eles sejam realmente líderes maravilhosos. Mas a arca me trouxe algumas coisas que depois vocês poderão pesquisar. E se quiserem algo mais completo, convidem o pastor Rodrigo para fazer as palestras, que ele é especialista nisso aí. Mas é uma coisa impressionante. Acredite, os irmãos, que 35 mil animais foram abrigados na arca. 35 mil animais. Quantas pessoas? Oito. Eu sou de uma região que, se você quiser denigrir alguém, você o chama de jumento. Você o chama de burro. Quer dizer, os jumentos entraram, os burros entraram e os demais entraram apenas oito. 35 mil entrando de dois em dois. Alguns acham que chegava a um número de 50 mil. Aí você pergunta, mas seria o suficiente aquele espaço para caber todos esses animais? Irmãos, visitem a arca. Uma réplica perfeita do que foi construída por Noé. E vocês verão uma coisa. Disse alguém, aqueles animais não ocuparam nem metade da arca. Sobrou espaço para abrigar mais um outro tanto. E o que mais me impressionou, eu vou pedir que mostrem no próximo slide. Olha só, isso aqui não é um quadro, uma foto que a minha filha Ellen tirou. Olha que coisa monstruosa, monstruosa. Aqui dentro, eles imaginaram, porque não temos todos os detalhes, que ninguém fotografou a arca original. Ninguém fotografou. Mas um dia lá no céu, você poderá tirar algumas dúvidas com Noé. Como 35 mil animais juntos, você já pensa assim, e aí? Aí vem as teorias, que os animais hibernaram, que também não eram animais adultos, eram filhotes pequenos. São conjecturas, não é? Não estou afirmando. Mas não sabemos. O que sabemos é que realmente Deus operou um milagre. 120 anos Noé convidou. Olha, vai chover, vocês vão perder a vida, a salvação. Venham, entrem aqui, eles não entraram. E você poderá dizer, os animais entraram porque foram obrigados a entrar. É isso? Você poderá pensar o que você desejar. Eu não penso assim. Eles tiveram mais inteligência ou intuição do que os próprios homens. Mas, me diga uma coisa. Você entraria com facilidade dentro desse monstro aqui? Mostre a porta, por favor, meus queridos. Olha a porta. Me impressionou. Está ali uma cruz. Dá para perceber essa cruz, não é? A arca foi a salvação. A salvação hoje é a cruz. Quem sabe você está com o mesmo convite. O convite atual é para você aceitar Jesus como salvador. Aceitar o sacrifício de Jesus nesta cruz. E você poderá alcançar a salvação. Mas você está aqui em volta. Quem sabe você está até aqui dentro. Eu fiquei imaginando que muitos... Porque não foi possível, não é, construir aquela arca sozinho com seus três filhos homens. Penso eu que ele teve ajudantes que se perderam. Ele teve pessoas visitando, por curiosidade, aquela arca, entrando de uma porta, saindo na outra. Aliás, só tinha uma porta, não é? E se perderam. De repente, eu estou há 65 anos nessa igreja. A minha esposa, que posso falar a idade dela, não é? Está com 80 anos, nascida na Igreja Adventista, acreditando nessa promessa. Mas isso não significa que estamos salvos 65 anos, outros mais tempo, não é? O que você precisa e eu precisamos é realmente aceitarmos essa salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Os dias de Noé se perderam. E eu, então, me impressionei com esse detalhe e cheguei aqui em São Mateus, capítulo 24, e o verso 37. São Mateus, capítulo 24, e o verso 37. Vocês sabem esse verso de qual? Mateus, 24, o verso 37, nos diz o seguinte. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão, quando veio o dilúvio, o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como que pode você não ficar, não perceber algo assim? E no carro nós vimos conversando. Por que Deus construiu uma arca tão grande, sabendo de antemão que poucos estariam entrando? E o Walter, bom filósofo que é, disse o seguinte. Deus quis realmente construir assim, grande, para que não tivesse desculpa. Ah, eu não entrei porque pensei que não houvesse espaço. Pensei que não houvesse espaço. Porque Deus construiu algo que chamaria a atenção de todos que por ali passassem. Quando nos despedimos daquela cidade, eu olhei à distância, queria ver, me despedi da arca, mas não consegui. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Será que com toda essa divulgação, com toda essa pregação, há quanto tempo? Será que pessoas ainda serão surpreendidas? É o que a Bíblia diz. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus, eu até pouco tempo atrás eu mencionava que ela era registrada na Bíblia, direta ou indiretamente, 840 vezes. Esses dias eu vi um pregador lá na igreja de Hortolândia, no Nasco Campus 3, dizendo que a Bíblia menciona 2.500 vezes. Irmãos, é muita coisa. Quando a Bíblia menciona alguma vez, é importante. Duas, muito importante. Três, é sumamente importante. Mas 2.500 vezes. A Bíblia registra que Jesus vai voltar. Nos dias de Noé, nós encontramos pessoas preocupadas com casamentos, com comida. Eram pessoas que enganavam, eram pessoas que negavam a existência de Deus. Pessoas, parece que não há diferença hoje, não é? Pessoas que debochavam da pregação de Noé, não é diferente. A igreja adventista vem pregando ao voto de Jesus há muito mais de 120 anos, bem mais de 120 anos. Mas nós encontramos em nossos dias pessoas perversas, pessoas insaciáveis, pessoas cobiçosas, pessoas violentas, pessoas desrespeitosas. Eu estive na classe do Jonas a semana passada e começamos a falar sobre as misérias desse mundo. Alguém disse, vamos parar com isso, vamos para a lição, porque eu estou ficando meio incomodado. E lá no Brasil, nós quase, eu e minha esposa não estamos mais assistindo noticiais sobre agressões, sobre assalto, estupro. Nós estamos evitando isso aí. Você vai ficar doido, vai ficar maluco, impressionado. Não põe nem o pé na rua, não é? Assustado. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do filho do homem, não é demais repetir que Billy Graham pregou sobre esse assunto, sobre o fim do mundo. E a sua esposa lhe falou o seguinte, meu querido esposo, eu acho que Deus precisará pedir desculpas a Sodoma e Gomorra e àqueles que viveram nos dias de Noé. Porque eu não acredito que aqueles dias tenham sido piores do que os dias que nós estamos vivendo. Será? Ela tinha razão, não é? Ela tinha razão. Dias difíceis. O dilúvio foi uma surpresa. Assim será uma surpresa também a vinda de Jesus. Eu tenho me preocupado com isso. Eu conheci uma senhora lá, não é dessa, quando eu fui diretor. A Maarna, Ana. A Maarna viveu 101 anos. E os seus últimos dois anos de vida, ela viveu assim, não era bem um delírio. Mas ela falava coisas assim, a Maarna Lauer, e ela falou com a sua irmã, que estava cuidando dela naqueles dias. Ela disse o seguinte, minha irmã, eu não posso ir para a cama, não posso dormir. Quando Jesus voltar, eu preciso estar acordada. Mas, minha irmã, quando Jesus voltar, as trombetas vão tocar e você vai acordar. Mas, e se eu não acordar? Não, você vai acordar sim. Era difícil convencer a Maarna, porque ela queria ficar alerta. Ela não podia perder tempo. Ela achava que dormir era ficar descuidada. Então, não é o exagero, mas é assim, mais ou menos, o que nós precisamos fazer. Sempre alerta. Eu me apaixonei por esse assunto. Já preguei sobre isso para vocês. São João 14, 1, foi o verso que mais me impressionou. Aliás, João 14, 1, em diante. Não se tube o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Não fique perturbado. Não fique com medo. Eu virei buscar você. Essa é a promessa. Quem passou a lição aqui, falou sobre a morte. Todos nós, claro, natural, não nascemos para morrer. Tememos a morte. Não gostamos da morte. Mas, uma confiança devemos ter. O Senhor virá nos buscar. Quando Jesus voltará? Ele disse, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E ele não sabia. Se ele falou que não sabia naquela época, é porque não sabia mesmo. E, então, alguns querem marcar datas, não é? Mais de 40 vezes já marcaram a data da volta de Jesus. Sabem qual é a última data? O último ano aí, a última data que eu nem procurei saber. É agora, em 2002. E eu estou um pouco preocupado. Porque em 2000, ficamos todos assim, numa expectativa. Era a profecia de Notre-Dame, 2000 chegará, 2000 não passará. E ficamos aí, não é? E Jesus não voltou. Bem antes, um camarada um pouco maluco, um italiano também, Joaquim de Fiore, marcou a volta de Jesus quatro vezes. Aliás, marcou o fim do mundo, não é? Quatro vezes, marcou para o ano de 1200, 1260, 1290, 1335. Pagou o maior mico e nunca mais falou nada, ficou lá dele. Então, meus queridos irmãos, nós não sabemos, não sabemos quando Jesus voltar. Já se cumpriram todos os sinais. Falta apenas o sinal, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e, então, virá o fim. Está fácil? Bom, considerando que nós somos quase, no mundo, 8 bilhões de habitantes e que a cada minuto, por dia, nascem 2.100 pessoas, aliás, 211 mil pessoas, nos causa um pouco de preocupação. E também a preocupação, essa semana, a Ellen estava me falando o que eu tenho passado para os meus clientes sobre a morte de Jesus, sobre a salvação de Jesus, sobre a volta de Jesus. Quem sabe os nossos vizinhos sabem alguma coisa sobre a volta de Jesus? Nossos amigos, nossos colegas, não é? Então, meus queridos, Deus terá que operar um milagre para que esse evangelho seja pregado em todo o mundo. E para Deus não é nada difícil, é que Deus está esperando você e eu fazermos alguma coisa para que essa pregação possa ser concluída e Jesus possa voltar em breve. E, por último, João ansiava muito a volta de Jesus. Aliás, Paulo tinha certeza que Jesus voltaria em seus dias. A Moite é criticada também por pensar e se expressar afirmando que Jesus voltaria em seus dias. Eu, sinceramente, quando aceitei a mensagem adventista, em 1957, na cidade de Garanhuns, eu tinha certeza que Jesus voltaria naquele final de ano. Eu pensava que não daria tempo de estudar, não daria tempo de me casar, e deu tempo para tudo, não é? Estou aqui jubilado já há 18 anos. E não é pecado você pensar que Jesus está voltando e o que importa é que você esteja preparado para a volta do Senhor Jesus. E João se expressando em Apocalipse, capítulo 22, verso 20, vem, Senhor Jesus. Esse era o seu clamor. Vem, Senhor Jesus. Mas o que me impactou lá em 1957 não foi apenas a informação de que Jesus iria voltar em breve. O que me impactou, eu, como sempre, fui um moleque tentado, aprontão. Não posso nem contar para vocês, mas eu me considerava a pior criatura do mundo. Aliás, eu via muito isso e eu acreditava. Nunca falemos para as crianças algo que não é verdade, porque elas acreditam. Você não vai servir para nada. Jesus não gosta de você. Que mentira. Faça isso. Você não comeu a comida que eu preparei para você. Jesus está triste com você. Imagine. Às vezes a comida que você fez, nem você consegue comer. Coitada, a criança vai pagar agora, não é? Então, eu acreditava em tudo. E quando eu vi que Jesus estaria voltando, uma preocupação veio ao meu coração. Eu não estava preparado. Eu não havia ouvido sobre a graça ainda. Eu estou perdido, mas a graça me confortou. E eu guardei esse verso comigo. Eu o tenho aqui marcado. Dá para ver a cor desse papel aqui? É amarelo. É uma cor de alerta. E é, se encontra em Amós, capítulo 4, verso 12. Jorandir, prepare-se para você se encontrar com Deus. Se você quiser ou não, você terá que encontrar-se com Deus um dia. Ou você estará vivo, ou você estará morto, ressuscitará, mas você terá que se encontrar naquele grande dia com o Senhor. Em 1833, aconteceu, 13 de novembro, 1833, aconteceu aqui na Nova Inglaterra o que é chamado queda das estrelas. Foram meteoros que caíam ali. E achamos que seja uma profecia, ali tem acontecido o que se refere à profecia de Mateus, capítulo 22, e o verso 20, a queda das estrelas. E naquela noite, foi de madrugada que aconteceu a queda de meteoros. Não tive a oportunidade, assim, de saber quantos meteoros na sua quantidade, mas caíram, caíam a média de 100 mil por hora, 100 mil meteoros por hora, riscando o céu na Nova Inglaterra. E havia um homem ali, um cristão, que disse o seguinte, eu fiquei assustado. Frederic Douglas, Rouglas, disse, eu fiquei assustado, mas eu estava preparado, eu pensava que Jesus estava voltando. Havia um tropeiro, alguém que conduzia animais de cargas, e quando ele viu aquele espetáculo, ele se ajoelhou, abriu os braços e disse, é o meu Senhor. Ele está vindo me buscar. Começou a acordar, acordem, Jesus está chegando, está vindo nos buscar. E quando ele percebeu que não era a volta de Jesus, ele disse, que pena. Eu queria tanto abraçar o meu Salvador. que você fique nessa expectativa, nesse desejo, não deixe isso desaparecer do teu coração, não importa o que esteja acontecendo com você em sua vida, não permita que essa esperança desastre. Se você perder essa esperança, você estará perdido. E, há alguns anos atrás, eu frequentava uma igreja muito querida, na cidade de Tremembé, São Paulo. E duas irmãs costumavam cantar hinos, duetos, duetos inspiradores. E um dia, elas cantaram um dueto, o hino, Vem Me Buscar. Eu fiquei tão impressionado, tão impactado, que eu fui à frente para cumprimentá-las. E quando eu estendi as mãos, eu não conseguia falar. Comecei a chorar. E uma delas olhou para mim e disse assim, pastor, o senhor está chorando. Depois eu o encontrei e disse assim, é, eu estava chorando, nordestino também chora. E nós vamos tentar cantar esse hino. Eu cheguei com a Ellen, ela me disse que vocês não cantam esse hino. Eu levei o pendrive lá em cima. Ele vem, vem buscar. Se você não sabe, ouça a letra. Amém, amém? Fique em pé, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado pelos momentos agradáveis que aqui passamos, tão abençoados, ouvindo sobre a esperança que alimenta o nosso coração, que é a volta em breve do teu filho amado. Que todos que aqui estão, aqueles que nos ouviram, de quem que estejam, jamais se esqueçam dessa grande promessa. E que jamais se deixem perder por esse mundo tão terrível. e que nenhum venha a faltar naquele dia. Toma as famílias dessa igreja, as crianças, os jovens, os adultos também. Que juntos, unindo forças, nos amando mutuamente, continuemos essa carreira cristã, até que o Senhor venha nos buscar. E quando Ele retornar, que sejamos todos prontos, e rogamos mais uma vez, no doce nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto